Você conhece a ração Koi Growth e Color Pallet? Eu sou o Rafael do canal do Aquaresta Amador e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Ela é um alimento de alta tecnologia produzido na União Europeia seguindo seus rígidos padrões de higiene e segurança. Se usada regularmente, intensifica a coloração dos peixes devido à presença de astaxantina natural e outros carotenoides naturais da flor de targets e pimenta. A composição cuidadosamente selecionada de proteínas vegetais e animais de várias fontes melhora o crescimento dos peixes e a fórmula com baixo teor de carboidratos incentiva o ganho de massa e reduz o acúmulo de gordura. Indicada principalmente para carpas e quínguos em lagos ornamentais. Esse alimento é um dos mais avançados de toda a linha de rações da Tropical e tem um desempenho fantástico com os nossos peixes. Seu uso é recomendado principalmente do início da primavera até o final do outono onde as temperaturas são mais altas. Já no inverno ela deve ser evitada assim como qualquer outro alimento abaixo de 10 graus e entre 10 e 15 graus você pode alimentar seus peixes apenas uma vez ao dia já que o metabolismo dele vai estar mais reduzido. Ela está disponível em vários tamanhos e apresentações diferentes e tem uma ótima relação entre o seu custo e o benefício. Se você ficou com alguma dúvida sobre essa ração deixa aqui nos comentários que alguém vai te responder. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma série apresentando várias rações para lagos ornamentais. E se você quer assistir um pouquinho mais dá uma conferida no nosso canal do YouTube que tem uma playlist específica para isso. E semana que vem a gente volta para apresentar mais uma excelente ração da Tropical para lagos ornamentais.